Olá, a paz do Senhor a todos, eu sou o presbítero José de Arimateia, este é o meu canal do YouTube JA Ideias Construtivas. Hoje estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em parte São José, Vila Santa Tereza, rua São João de Fora, número 25, pastoreada pelo pastor Danilo de Souza. Aqui, esse caixonete estava empenado e ele foi colocado no lugar sem a porta, então, na hora de colocar a porta, encontramos uma dificuldade. Tive que retirar o tijolo, quebrar todo esse lado aqui da porta. Quero deixar bem claro aqui que a pessoa que colocou o caixonete não teve culpa do caixonete estar empenado e empenar na hora que soltou a madeira que estava escorando. Esse lado aqui, eu não soltei, joguei uma massa de pó de pedra, um bolso grosseiro, depois vamos dar um acabamento. Então, esse lado aqui já está seguro, está firme, de maneira que a porta pode ser aberta e fechada. Agora, nós vamos travar em cima, embaixo, com ela fechada. Vamos colocar uns calços aqui, ó, de papelão, no meio, embaixo, para que ela possa fechar sem bater no caixonete. Quando a espuma expansiva secar, nós vamos tirar, vamos estar dando um toque final, botando fechadura e tudo mais, mas assim, ela já está no lugar, já está abrindo e fechando perfeitamente. Depois, nós vamos mostrar para vocês como usa a espuma expansiva. Gostaria de pedir também a sua contribuição com esse projeto, esse trabalho social é voltado para a área da construção civil nas igrejas de um pequeno porte da Baixada Fluminense. Se você quiser ofertar com esse trabalho, com esse projeto, Nosso Pix é o número do meu contato pessoal, do meu celular, que seria 21-980-12-9853. Se você quiser ofertar com esse projeto, fique à vontade, que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Dentro de breve, vamos dar continuidade aqui, ó. Fica até o final e você vai saber. Se uma lata de espuma expansiva, dá para preencher toda a brecha de uma porta. Dando continuidade aqui, ó, em sequência, começamos a aplicar a espuma expansiva, como você pode ver. O correto seria deixar 2 centímetros maior que o caixonete, 1 centímetro para cada lado, e assim aplicar a espuma expansiva. Ela vai expandir bem. Então, você colocando lá no meio do caixonete, é o suficiente, porque vai expandir para os dois lados, deixando 1 centímetro de cada lado no acabamento ou na ovenaria. Aqui, como foi um serviço feito, que eu tive que consertar, coloquei bastante espuma expansiva, como ia sobrar, não ia usar mais, eu coloquei dentro do furo do tijolo também, para ficar bem fixado. Uma lata grande de espuma expansiva é o suficiente para achumbar uma porta que está aprumada, onde tem todo o acabamento correto. Você deve travar embaixo, no meio, para a espuma não empurrar o caixonete. Não está dando para ver direito, mas ali tem um papelão dobrado, um pedaço de papelão dobrado, e a porta está fechada nele. Sendo assim, ela não vai agarrar quando a espuma expandir. É aconselhado deixar de 4 a 7 horas, mas eu particularmente prefiro tirar só no outro dia a escora, quando é possível. Se não, eu tiro após 4, 5 horas. Você corta com a faca todo o excesso. Essa faca é meio diferente, eu uso porque ela é feita de disco, de cortar concreto. Eu mesmo que fiz essa faca, é uma faca artesanal, muito boa, muito resistente. Se precisar bater, eu posso bater nela. Aqui, ó, passamos a argamassa por cima da espuma expansiva. Ela aceita bem o acabamento. Colocamos essa fechadura. Não foi explicado no vídeo, eu estava sozinho, fica difícil filmar e gravar. Aqui você vai ver que ela está abrindo perfeitamente, tá vendo? Estava trancada. Sem muito esforço, ó. Ela não bate em nenhum lugar, devido àquele papelão que eu falei, que eu coloco, entre a porta e o caixonete. Assim fica perfeito. Que Deus o abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe rica e poderosamente,